Equipe técnicas da rede de proteção às crianças e adolescentes de mais de 10 municípios participaram de um curso de formação para o serviço de famílias acolhedoras. O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público Estadual. O curso foi realizado na sede do Ministério Público em Mossoró e foi voltado para equipes técnicas de municípios em processo de implementação ou aprimoramento do serviço de famílias acolhedoras. O programa, que começou a ser desenvolvido em 2014, oferta o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Nós temos hoje aqui no nosso curso municípios aqui do Estado que estão no processo de implantação desse serviço de famílias acolhedoras ou que já tem o serviço implantado e a gente está procurando aperfeiçoar com esses municípios. Então, Mossoró está acendendo essa discussão porque Mossoró está nessa fase de implantação do seu serviço de acolhimento em famílias acolhedoras. A Daíldo é assistente social de Curraj Novos e integra a equipe do projeto na cidade. Atualmente, o município dele conta com sete famílias cadastradas para realizar o acolhimento. De acordo com o assistente social, a participação nessa capacitação é fundamental para manter o serviço em pleno funcionamento. O nosso serviço de família acolhedora, ele iniciou lá em 2014, o Chaminton é campanha do Ministério Público, Abraço e Vidas, é o projeto do Ministério Público, e Curraj Novos, juntamente com 34 outros municípios, criaram o seu serviço de família acolhedora. Porém, quem persistiu foi o município de Curraj Novos. Nós procuramos buscar capacitação e capacitar a nossa rede desde que começamos a atuar. E isso contribuiu para fortalecer a ideia dentro do Estado de que o serviço de família acolhedora é importante. O promotor explica que apesar do acolhimento realizado pela família voluntária, a criança ou adolescente continua sendo amparado pelo Estado, recebendo um subsídio e sendo atendido pelos serviços públicos do município. Um trabalho conjunto para a garantia de direitos. Nossa legislação, desde 2009, ela fala que preferencialmente essas crianças que, eventualmente, é necessário que elas sejam retiradas de suas famílias de origem, que elas fiquem numa outra família. Esclarecer que a família acolhedora não se trata de uma família adotiva, é um acolhimento provisório. Então, aquela pessoa recebe a criança para ficar naquele período. As pessoas interessadas, elas vão recebendo subsídio para ajudar nos custeios com a criança. Além disso, a família acolhedora vai continuar sendo amparada pela que a gente chama da rede de proteção do município. Atualmente, o serviço de acolhimento é desenvolvido em mais de 10 municípios em todo o Rio Grande do Norte. Aqui, em Mossoró, o programa de famílias acolhedoras está na fase de implementação, onde acontece a captação das famílias voluntárias para receberem as crianças e adolescentes. Fizemos o projeto político-pedagógico, fizemos o edital e lançamos esse edital no dia 15 de abril. De início, ele vai estar aberto até o dia 3 de junho, podendo, é claro, ser prorrogado a depender da procura e da forma como isso vai chegando até a sociedade. Nós esperamos, com a ajuda de todos, na divulgação, a captação dessas famílias, para que logo em breve nós consigamos começar a nova fase, que é a de capacitação das famílias acolhedoras. que é a de capacitação das famílias acolhedoras.